Gente, o aniversário é do Seer, o portrait dele tá muito bonitinho Deixa eu comer skin menos Blood Pocket, Night Tides Ah, é uma D.Va, eu acho que essa skin vai voltar na ação de graças, eu não tenho certeza Esperei que meu ping não esteja alto Já tô sentindo que tá, tá uma linhagem meio, hum, tô engasgando Sabe, tá essa linha Nossa, mas ele é poderoso, viu, pra pular na minha face Olha o ping como é que tá Gente, olha esse ping, ah, vai tomar no cu, jogo podre do caralho Meu Deus do céu Ping horroroso, 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 horroroso Era pra eu ter dado um hit nesse viadinho Não deu porque o jogo não quis, né Agora se não tem mais bola, vai fazer o quê? Olha, gente, esse ping, ah, não Meu Deus, jogo, que porra é essa? Eu chego perto dessa bicha e o ping sobe É impressionante Impressionante Que não olha a puta da sua mãe Olha isso Meu Deus, e a coruja Não era pra eu ter matado esse bombeiro Se não fosse esse ping podre Matado assim, questão de segundos Porque a bicha mal sabe jogar o jogo Gostou? Uma máquina Quer um prêmio por poder tá fazendo isso? Não, porque se quiser Sai daqui Sapatão Não é nem sapatão É só puta mesmo Retardado Muito bem Barbariza! Barbariza! Ai meu Deus, você é atropelado! Essa Dancer quer apanhar né, ela vai morrer! Se eu vou matar esse moleque... Vem cá, vem! Vem cá, filha da mãe! Tu não é bucetuda? A dona da porra toda? Vem cá, filha da mãe! Maldita! Esse povo acha que é assim né, comigo? É brincadeira isso daqui! E esse demônio desse Lawyer vai fazer o que? Não, porque salvar essa filha da puta ele não vai conseguir! Vem cá! Agora o que tu faz? Salvar você não vai! Eu vou matar essa maldita! Custe o que me custar! O próximo espelho é no cozinho dela! Maldita! Tão achando que é o que? Laguei e vou debochar da cara do Hunter! Quer dizer, o Hunter lagou! Vou debochar da cara dele! Olha, começou pra player! A filha da puta ainda vai fugir pela dungeon! É isso mesmo Brasil! Ah não! Não aceito! Dancer maldita! Jogaram muito mal! E digo mais! Nossa, mas eles tiveram muita sorte que eu laguei a partida passada! Muita sorte! Porque nas duas cenas que eu laguei, foi quando eu ia dar um hit no bombeiro! Eu ia ter matado aquele viado sem espelho! Sem espelho eu ia ter matado ele! Mas o jogo faz tudo pra ajudar esses lixos, né? Daí é foda! Nossa, aquela puta teve muita sorte de fugir pela dungeon! Muita sorte! Aquela maldita! O Seer já dedurou minha localização pra Toadis, né? Quem é que tá aqui? O Professor! Nossa, arrasou! E o babado não temos! Não temos escama, né? Achei que ia ter alguém aqui! Já ia dar uma na cara! Tá! Tem não tem nem nenor! Vamos pegar. Ah! Tenta! Então era a cara que tá com medo! Olha a cara com medo! Né? Ele tá com medo! Tá com medo! Mas eu quero! Eu quero ser que... Assim, eu quero ir! quase que tu cai né, o professor não tem flywheel mas o dash de janela ele tem pelo menos o seer já gastou o flywheel dele se bem que é rapidinho pra recarregar essa porcaria né dá tempo de nada nossa ainda pegou nele, que sucesso cadê? ai que ódio ganhei um espelho meio que pra nada agora essa bicha vai curar perfumer mas eu já vou ali interromper ele não to pra brincadeira aqui depois da ultima o jornalista já ta vindo ai olha a barbariza gata, a barbariza no negócio toma falta 3 maquinas e ele ta tancando formando coruja ah ta falei que essa buceta desse flywheel carrega em 2 segundos? onde só eu imagina cadê ele? nossa ta aqui e eu já tenho blink então ta ótimo ué ué? porque eu e eu 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 Nossa, já foi quebrado Toma Devem estar se curando, eu já vou ter espelho Cadê meus emotes? Cai É, eles estão se curando definitivamente Do jeito que esse jogo é O Sir já deve estar com 3 corujas Não é verdade Perfumei, por favor Nossa, quase Minha buça Não, eu vou matar você Custe o que me custar, viado Tá pensando que é o que? Olha a máquina quase prime Perfumer filha de uma puta Quero ver o que eu vou fazer agora Se não fosse esse pop dessa viada Meu Deus, eles tem que fazer o infinito, né? Eles tem que fazer o infinito Esses viadinhos Eu vou esperar o espelho Já empatei essa partida Que ódio Joguei tão bem Se o decode não fosse Na velocidade da luz Até dava pra ganhar Mas infelizmente Achei que tivessem aberto aqui Era só o que me faltava Nossa senhora Mas eu me matava hoje mesmo Se tivessem aberto aqui Que ódio, cara Nossa Era muito uma vitória isso daqui Muito, muito, muito Uma vitória Vou dar like só pra fazer Aniversário do Circe Não ia dar, não Quem é Elisa? Ah, Misa Tá bom Não vou te matar, querido Vou sim Eu, hein Isso, vai de mecânica A outra mutadíssima Muito eu Ok Ok, 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 ok Deixa eu ver se na praia tem alguém Acho que não tem ninguém lá Ah, aqui tem alguém Já vi a silhueta Nossa, acertei a mecânica Coitada Pior mecânica Que eu acho Que você não é ruim Com a mecânica Olha todo mundo Com esse negócio aqui Eu tô achando Que você é ruim No geral E o robô Don't even access Ai, Puppetier Oi, Puppetier Vai salvar Vai salvar, moleque Não, porque Vem aqui pra trollar, né É foda Acabou pra El Nossa, eu queria muito Esse skin da Misa Eu tô com uma leve inveja Tô com uma leve inveja Dessa mecânica E lá me exibir A bicha vê se dá um save Perfeito É, gata É, gata Continuando o Puppetier Continuando o Puppetier Você veio pra cá, né Eu acho Eu não vi Meu perfumer tá aqui Eu vou dar um blink Ah, acabou pra você Agora eu uso o espelho E tchau, vadia Coitada Vibes Cadê eles? Tão se curando Eu acho Eu vou esperar aqui Sentadinho Porque eu tô cansada Né O Hit na cadeira Meu Deus Volta no perfumer Vai perfumer Volta Vai voltar com vida Sai daqui Sai daqui Eu mando pra Excitement Pra fazer vibes Assim Só por Ah, eu vou mudar Sabe Não necessitava Nossa, não passou da meia Que porra Bicha, não tem ninguém aqui Oh meu Deus Eu achei que essa daí já morria Não morre Essa porra não morre Eu vou ficar mais perto da cadeira Porque o Weeping Clown, né Tem um dash Uma linha assim Então Meio complicated Cadê os dois? Opa, opa, opa Tinha alguém que abrir um baú Que eu vi um rastro Não É só esquizofrenia Mesmo O Chinitus não ativa Por nada Eita, tá aqui Tá os dois aqui Oh meu Deus Nossa, ele perde o A imagem espelhada Quando sai do foguete Porque sumiu, né Ou é o que Viu errado Alguma coisa assim Como assim, Brasil? Foi Eu vou matar todes Porque eu não tenho preconceito Ou não, foda-se Deixa eu matar essa coisa aqui Aí eu vou no Puppetier Porque vai ser onde ele tá, né Eu acho que eu sei onde ele tá Ele tava aqui agora Sumiu Sumiu Achei Ai meu Deus Usei o Excitement todo errado Mas não tem problema Da Surrender Que eu vou ficar sentada Vai Só vai Vai, beleza Eu mato você assim mesmo Aí Amo Mas enfim, galera Finalmente uma vitória Eu esperei que vocês tenham gostado E foi isso Até o próximo vídeo então, gente Tchau, tchau 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 Tchau